Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e você já pensou em derrotar um vilão do Resident Evil 4 Remake apenas usando ovos dourados? É isso mesmo que você ouviu, você tem sim como fazer isso e basta você jogar aí esses ovos dourados no Salazar aí, um dos vilões mais icônicos do Resident Evil 4 e nesse remake que você consegue fazer isso, você primeiro precisa pegar os dois ovos dourados que você tem aí pra encontrar no mapa, tá? Aí no vídeo vocês estão vendo a localização desses ovos dourados e depois é simples, é só hora que começar a batalha contra o Salazar, equipa os ovos dourados aí e arremessa nele, se você acertar depois você basta aí apenas dar umas facadas ou alguns dois, três tiros de Magnum aí que ele já vai estar completamente derrotado e acabado. Então é isso galera, se você aí tinha dúvidas de que Resident Evil 4 Remake era um jogaço, basta você ver que jogando dois ovos dourados no chefão você tem como derrotar ele muito facilmente e isso é óbvio que é a marca de um jogo excelente. Mas é isso aí, se você gostou desse vídeo não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da JV Games, beleza? Por hoje era isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!